Olá, meu nome é Camachim, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção. Uma banda que eu gosto, hein? GNR, Pronúncia do Norte, se inscreve! Eu venho, os antigos chamam-lhe ranho, novos ricos são má sorte, é a pronúncia do Norte, os tontos chamam-lhe torpe. E desfere o fraco, outro forte, e o dia não sejas triste, a pússola não sei se existe, e o plano tal fez a morte. Nem guerra em bairro ou corte, é a pronúncia do Norte, é um pronúncio de morte. Corre o rio para o mar Não tenho barqueiro, nem é que remar, procuro caminho novo para andar, colher-te um ranho, onde contámos. Deis dias às pérolas, as mãos a secar, corre o rio para o mar, e há um trinúcle de morte. E as teias que vidram nas janelas, esperam um barco parecido com ele, não tenho barqueiro, nem é que remar, procuro caminho novo para andar. Não tenho barqueiro, nem é que remar, procuro caminho novo para andar. As teias que vidram nas janelas, esperam um barco parecido com ele, não tenho barqueiro, nem é que remar, procuro caminho novo para andar. Não tenho barco parecido com ele, não tenho barqueiro, nem é que remar, procuro caminho novo para andar. Bom, sincera como sempre, vocês sabem que a minha música favorita do GNR é Dunas, Então eu gosto de músicas mais animadinhas, rockzinho ou pop mais animado. Essa eu confesso que me deixa um pouco, assim, entediada. Obrigada pela sugestão, no entanto, mais uma música do GNR que eu conheci, mas curto as mais animadinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo, beijo!